Sejam muito bem-vindos aqui à parte 2 do nosso estudo da teoria dos conjuntos. Eu sou o professor Ailton e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixe o like no vídeo também. E nessa parte 2 aqui nós vamos ver algumas noções básicas acerca de conjunto, tá? Então, vem comigo. Como nós vimos na parte 1, o que são conjuntos? O que é um conjunto? Um conjunto é uma lista, é uma coleção, é um agrupamento ou uma classe de objetos que são bem definidos. E o que são esses objetos que nós definimos anteriormente na parte 1? Esses objetos são chamados elementos do conjunto. Agora vamos ver aqui alguns exemplos de agrupamentos, exemplos de coleção. Primeiro exemplo aqui, o conjunto dos times de futebol para os quais os alunos de uma classe torcem. Então, quais são os... Esse é o conjunto, tá? Qual que é o conjunto? Os times de futebol para os quais os alunos de uma classe torcem. Então, quais são os elementos? São três elementos ali, ó. Real Madrid, Barcelona e Manchester City. Então, são quantos elementos que tem nesse conjunto? Três elementos. Então, teve uma sala de aula que preferiram, né? Os alunos preferiram esses três elementos, esses três times de futebol. Se tem apenas três elementos, se esse conjunto é limitado por apenas três elementos, o que isso significa? Significa que estamos trabalhando aqui com um conjunto que é finito, né? Tem uma quantidade que tem fim, né? Do seu número de elementos. Bora ver outro exemplo aqui, ó. O conjunto dos dias em que uma pessoa pratica natação. Qual que é o conjunto? Os dias em que uma pessoa pratica natação. E quais são os elementos? Quais são os dias que ela pratica natação? Segunda, quarta e sexta-feira. Tem apenas três elementos. Se tem apenas três elementos, esse... Três ou quatro ou cinco, né? Esse conjunto vai ser o quê? Um conjunto finito. Agora nós vamos ver aqui um exemplo de um conjunto infinito. Olha só. Que é o conjunto dos números pares, né? Você tem ali, ó. Que números pares... Números é o quê? É um objeto, né? Então, quais são os elementos desse conjunto aqui? Dos números pares. Zero, dois, quatro, seis, oito, dez. Se você continuar, vai ter fim isso daí? Vai acabar? Não acaba, né? Então, isso quer dizer que esse conjunto aqui é um conjunto o quê? Infinito. É um conjunto que não tem fim. Então, aqui na parte dois, espero que você tenha entendido. Tenha, né? Tido algumas ações básicas acerca de conjuntos. Eu espero você na parte três.